Olá, eu sou Leodete Aleixo, sou artista orientadora de feuta do Oficina As Culturais da Fundac de Caraguá. Hoje vamos para mais uma aula. Hoje eu vou ensinar para vocês essa linda vaquinha. Olha que linda para colocar na sua cozinha. É uma cara de vaquinha, tem uma argola, né? Para você pôr na sua cozinha e pôr o pano de prato. Aqui atrás tem outra argola para você pendurar. A argola para você pendurar, no prego, no ganchinho, né? E este para você pôr o pano de prato. Vou ensinar para vocês essa linda vaquinha. Para confeccionar a vaquinha, vocês vão precisar do feltro, né? Vocês vão folheir a cor do feltro para fazer a vaca. Fitas para fazer esse lacinho. As fitas, vocês fazem o lacinho. As linhas, né? Para a gente despontar. Essas argolas, ó. Argola para pôr o pano. Essa para pendurar atrás dela. Precisamos também de dois botões. Dois botões rosinhas, a cor que você tiver. Para colocar na bochecha dela. Aí, hoje nós vamos usar essa manta. Esse é o forrobel, ó. Para você que não tiver o forrobel, se você não tiver, você pode usar a manta R1, a manta R2. Ou também você colocar o EVA dentro dela. Tá? Esse aqui é o forrobel. Aí, vamos usar também a cola de silicone fria, né? Precisamos também dessa caneta. Essa caneta mágica que apaga com calor. Lápis, tesoura, cola quente. E os moldes. O molde, assim, ó. Esse é a cabeça dela. Essa é a cabeça dela. Você vai cortar duas vezes. Uma assim e você vira e corta a outra. Tá aqui, ó. A cabeça dela. Uma assim e outra assim. Aqui é a bochecha. Você vai cortar duas vezes também. Uma vira assim e a outra vira assim. Um detalhe da bochecha. Aqui é a boca dela, ó. Tem o risco da boca. Então, eu perfurei a boca dela toda. E abri, ó. Abrindo aqui, quando você colocar na bochecha, ó. A bochecha dela é duas vezes. Aí, quando você colocar na bochecha para riscar a boca. Para a boca sair certinha. Você vai fazer isso, né? Colocar certinho. E depois você vai erguer aqui e vai fazer o risco. Então, o risco vai sair certinho do tamanho da boca que precisa. Aqui, a cabeça. A bochecha. A orelha. A orelha é quatro vezes. Ó. Vai ser quatro de um lado. Vai ser dois de um lado. E dois do outro. O detalhe da orelha. É esse aqui, ó. A orelha você corta da cor da vaca. A parte de dentro, você pode cortar um rosa. Esse é o nude. Pode cortar um nude. Então, cada orelha vai com um desse, ó. Um aqui e um desse outro lado. São dois. Vou descer os detalhes da orelha. Aí, a carinha dela já foi. A orelha, a bochecha. Esse é o olho. São duas vezes o olho. E duas vezes o detalhe do olho, ó. O olho você corta verde, corta azul. E o detalhe do olho é preto, ó. Duas vezes um e duas vezes o outro. Aqui são o olho. Aí, tem a parte de dentro. Essa é que você vai colocar o forrobel. Vou cortar uma vez no forrobel. No forrobel, no feltro. No feltro, não. Na manta, no forrobel, ou no EVA. Se você não tiver forrobel, nem a manta, você corta no EVA. Aqui, tá aqui dentro já, ó. A bochecha, ó. A bochecha vai ser uma vez só. Aqui é o forrobel. Aqui é a parte de dentro da cabeça. Também aqui tá no forrobel. Já coloquei aqui dentro, ó. O forrobel. Uma vez só. Aí, você vai fazer assim, ó. Você vai pegar a cabeça. Vai tirar a parte de cima. Vem a certa parte de baixo, ó. Aqui certinho. Acerta, coloca o forrobel em cima. Você pode ver que ele é um pouquinho menor do que o feltro, ó. Aí, você vai fazer isso, ó. Vai erguer aqui. Vai pegar o feltro. Vai pegar cola. Ergueu aqui. Você vai pegar. E você vai passar um pouco de cola no forrobel, espalhando. Só pra quando você for fazer o caseado, ele não sair do lugar. Passou lá e passou cá. Ó. Passou um pouco pra ele segurar. Aí, isso é a cabeça. Aí, você vai fazer isso. Essa outra parte, ainda não. Você vai colocar aqui. Essa outra parte aqui, ó. Da cabeça. Aí, você reserva. Vamos pegar a orelha. Você vai pegar a orelha. Vai colocar a parte... Interna. Vai virar. E vamos passar um pouquinho de cola também. Só no meio aqui, ó. Só pra fixar o meio da orelha. Fazer nesse. E vamos fazer na outra também. Acerta aqui embaixo. A curvinha dela. Faz isso. Puxa. E vamos passar cola. Só um pouquinho de cola. Só pra fixar e não precisar colocar a agulhinha aqui no meio. Você pode, aqui. Você pode fazer um detalhe que você quiser. Vamos reservar a cabeça aqui. Aqui. Você pode fazer um detalhe. Que nem aqui, ó. Aqui. Eu fiz uns X. Só pra dar um realço na orelha. Você pode fazer... Esse detalhe. Você pode passar cola em toda a orelha. Só colar. Ou você pode pegar a orelha. E fazer algum detalhe. Alguma coisa. Eu vou fazer aqui com vermelho. Só pra mostrar pra você. Aqui, ó. Aí, você pode fazer assim, ó. Você pode pegar e fazer um pesponto. Vai pespontando. Pespontar assim, ó. Você vai fazendo assim, ó. Ó. Você pode fazer isso. Tá vendo? Na orelha. Se você não quiser fazer isso. Você pode só passar cola em todo. E deixar ela coladinha. Se você quiser fazer isso, pode. E se você quiser fazer uns X, uns desenhos. Aí, fica à vontade de cada um. Que for fazer a sua vaga. Você vai fazer isso nessa. E na outra também. Nas duas. Vai fazer isso. Depois que você fizer isso. Que você fez. Você vai fazer o caseado. Vamos casear a orelha. Pegamos a linha. Eu vou fazer uma linha branca aqui. Pra dar um destaque. Pra você ver como que é o caseado. Acertamos a orelha. Entramos aqui no meio, ó. Abrimos a peça, né. Entramos com a agulha aqui. Puxamos. E vamos esconder o nó. Ó. Escondemos o nó aqui dentro. Entramos desse outro lado. E saímos no mesmo local. No mesmo local, ó. Deixamos uma laçada. Vamos entrar aqui. Duas vezes. Duas vezes naquela laçada que deixou. Puxamos e fizemos o primeiro. Primeiro pontinho. Aí, entramos aqui. Damos um espacinho. Então, deixamos a agulha lá. Pegamos essa linha. Passamos por baixo. E vamos puxar. Esse é o ponto caseado. Ó. Temos um espaço. Deixamos a agulha aqui. Pegamos a linha. Passamos por baixo. Puxamos. Formou o ponto caseado. Podemos fazer assim também, ó. Entra com a agulha. Puxa. Deixa uma laçada aqui. Vem com a agulha desse lado. Entra e puxa. Ó. Forma o mesmo ponto caseado de outro jeito de trabalhar. Entrou com a agulha. Puxou. Deixou uma laçada aqui. Vem com a agulha de lá pra cá. Entra e puxa. Ponto caseado, ó. Vamos casear. Sempre procurando fazer o mesmo espaço, ó. Do tamanho do ponto. Você vai fazer na orelha toda até aqui, ó. Vai fazer nas duas orelhas esse ponto caseado. Você fez, tá? As duas orelhas estão caseadas. Você pega e reserva. As duas orelhas estão caseadas. Você pega e reserva. Vamos na bochecha. A bochecha, quando você fizer... Você vai pegar a bochecha. Vai pôr a parte de dentro, ó. Tá aqui. Você acertou. Direitinho. Ó. Tá aqui certinho. O feltro e o forrobel, né? Não vai enchimento, vai o forrobel. Ou a manta que você tiver. Você vai erguer aqui e vai fazer a mesma coisa. Você vai passar um pouquinho dessa cola de silicone pra fixar a manta no feltro. Vamos espalhar só um pouquinho. Não precisa passar muito, não. Viramos do outro lado e fazemos a mesma coisa. Passamos aqui. Espalhando. E fazemos isso na parte de baixo, ó. Aí, a gente pega assim, ó. Pega essa outra parte e coloca em cima. Não passa cola ainda, não. Faz isso. Acertamos. Aí, vem aquele detalhe da boca, ó. Vem a bochecha. Você vai colocar em cima e acertar ela. Ó. Acertou no lugar. Pegamos a caneta. Essa caneta aqui apaga com calor. Vemos aqui. Erguemos essa parte que foi riscada. E vamos riscar com a caneta. Fazer a boca dela pra ficar certinho, ó. Passamos aqui. Aí, tiramos. Olha, a boca dela ficou direitinho, ó. Certinho, ó. Aqui, ó. Coloquei aqui, ó. Riscou. Isso aqui, nós vamos fazer o ponto atrás aqui, ó. Na boca dela. Vou dar uma explicação do ponto atrás aqui, ó. Vou fazer com o vermelho. A boca da vaca vai ficar vermelha. Aqui. Pegamos a agulha com linha. Aí, pegamos só essa parte, ó. Só a parte de cima, porque nós não passamos cola. Pegamos a agulha e entramos lá atrás, ó. Atrás, ó. Agulha tá aqui atrás. Puxamos a agulha aqui na frente, ó. Entramos um pouquinho depois do risco, ó. Aí, voltamos no primeiro, no começo aqui do risco. Aí, vamos um pouquinho lá na frente, ó. Vamos lá na frente. Puxamos a agulha. Voltamos aqui atrás. Vamos lá na frente, sempre procurando deixar o mesmo tamanho do ponto que você começou. Ó. Vamos lá na frente. Voltamos aqui atrás, ó. Aí, vamos lá na frente. Aí, voltamos aqui atrás. Ó. Esse é o ponto atrás. Por quê? Porque a gente vai lá na frente e volta, ó. Vai lá na frente. E daí, a gente volta no ponto de trás, ó. Então, chamamos ele de ponto atrás. Você vai fazer isso na boca todinha. Vai fazer isso. Vai fazer isso na boca até aqui, ó. Terminou aqui? Chegou aqui? Você vai virar aqui atrás, vai dar um nó e vai cortar a linha. Terminou aqui. Aí, você vai colocar aqui em cima. Ó. Vai colocar aqui em cima. E vai fazer a mesma coisa. Vai pegar cola de silicone. Vai passar um pouquinho. Só pra fixar o feltro, ó. Fixou aqui. E você vira do outro lado. E passa um pouquinho só pra fixar o feltro aqui em cima da boca. Terminou aqui. Você vai fazer o ponto caseado. Aquele ponto que você fez na orelha. Você pode começar tanto faz de um lado ou do outro. Você vai começar. Vai casear todinho. Aqui é a bochecha, ó. E depois você vai colocar, ó. Fiz a boca. Com o ponto atrás. Preguei os botões, ó. Pra isso que serve os botões. Se você não tiver botão, você corta um pedaço redondo aqui. Um círculo de rosinha. E coloca aqui no local. Fica a mesma coisa. Fica bonito do mesmo jeito. Aí, você vai fazer o caseado, ó. Em torno todinho da bochecha. Ó. Caseei todinho. Aí, ó. Aqui atrás, pregado. Aqui. Essa bochecha vai ficar desse jeito. Aí, você fez a bochecha. Você pegou aqui. Quando você pegar essa parte da cabeça. Você vai pôr a bochecha. Ó. A bochecha em cima. Pra você marcar onde é o olho. Você vai pegar o olho. E você vai colar o pretinho. No verde ou no azul. Na cor que você cortou. Daí, você vai pegar. E vai passar cola. Vai passar cola. Vai colar um olho. Vai colar os dois olhos. Colou. Os dois. Você vai colocar aqui em cima. Né? Da carinha dela. Pra você marcar, ó. Eu já tenho aqui uma marcada. Eu vou mostrar pra você, ó. Ó. Essa aqui eu já fiz, ó. Ó. Coloquei a bochecha. Em cima da carinha. Marquei o olho, ó. Aqui. Eu peguei o olho. Coloquei mais ou menos aonde eu quero. Coloquei aqui, ó. Peguei a caneta. E peguei e risquei aqui, ó. Aqui embaixo. Onde eu quero ficar. O olho fique, ó. Tá aqui, ó. Tá riscado aqui. Aí, eu fiz aqui, ó. Ó. Três risquinhos de cílios. Aqui. Desse outro lado. E fiz a sobrancelha aqui também, ó. Tirei a bochecha. Que tá pronta. Tirei o olho que eu já colei. Os dois, ó. Os dois olhos colados. Tá marcado aqui, ó. Ó. Onde vai o olho. Então, eu já fiz o risco aqui. Dos três. Vou pegar a linha. E vou fazer três. Passar com três fios. É, é... Não é trabalhado. É só três fios, ó. Passei aqui. E passei aqui. Nele. E fiz a sobrancelha. Terminou esse daqui. Eu vou pegar e vou pôr a orelha. A orelha é assim, ó. Você pega a cabeça. Depois que você marcou o olho. E fez a sobrancelha. Você pega a cabeça. Deixa eu pegar esse olho. Eu vou colocar aqui. Vou colocar a bochecha pra mostrar. Ó. Aqui tá a bochecha. O olho. Que você já tá marcado certinho. Você vai pegar a orelha. Que já está caseada. Que você tem que já casear ela. Vai abrir esse lado. Vai colocar a orelha desse lado, assim, ó. Vai pegar a outra. Ó. A outra orelha. Que você já passou a cola, né? Que já tá certinho. Que você já fez o trabalho aqui. Já caseou. Vai colocar aqui, ó. Aqui também, ó. Você vai. Se você quiser a orelha mais em pé. Você coloca ela mais em pé. Se você quiser ela deitada. Você coloca ela mais deitada. Aqui você acha mais ou menos o ponto que você quer a orelha dela. Colocou aqui. A orelha. Você viu que tá bom? Aí você pega a agulha. Essas agulhinhas de cabeça. Vê direitinho. E vamos colocar a agulha aqui, ó. A gente enfia a agulha. Nessa. E vamos colocar a agulha na outra. Entramos com a agulha. E prendemos as duas orelhas. Aí, tiramos o olho. E tiramos a bochecha. Aqui você vai fazer o ponto, ó. Você vai casear. Você pode começar aqui com o caseado. Um caseado normal. Aqui você vai fazer o caseado embutido. Vou dar uma explicação aqui do caseado embutido. Que nas outras aulas eu também já ensinei. Mas eu vou relembrar aqui, ó. Vamos começar aqui. Que você já tá caseando. Né? Você já começou o caseado. Então, aqui você já tá caseando, ó. Você faz aqui, né? O caseado. Caseado. Você tá caseando. Aí, você vai fazer aqui o caseado normal. Que você vai entrar. Né? Que você tá fazendo isso. Aí, vamos começar aqui, ó. Com o caseado embutido. Você vai entrar com a agulha desse lado, ó. Vai sair lá do outro lado. Na cabeça dela. Aí, você puxa a agulha. Você vai deixar uma laçada do lado de cá. Você vai voltar aqui pela orelha. Não na cabeça. Você vai entrar aqui, ó. Onde tem orelha. Entra com a agulha. Puxa. E daí, você entra na laçada que você deixou aqui na frente. E puxa. Você vai de novo, ó. Ó. Você entra na cabeça. E sai lá na cabeça. Saiu na cabeça. Você puxa. E deixa uma laçada desse lado. Aí, você vai voltar entrando na orelha dela. Entrou na orelha, ó. Entrou na orelha. Aí, você vai entrar na laçada. E você vai puxar, ó. Você vai fazendo o caseado aqui. Ó. O caseado vai formando desse lado. Aqui, vai formando o ponto palito. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai casear normal. Caseado embutido. Caseado normal. Caseado embutido. E aqui, o caseado normal. E termina. Terminou a cabeça. Ela fica assim, ó. Você já fez os cílios. Ó. Tá marcado aqui onde é o olho. Você já marcou os cílios. Você já fez os cílios. Você já fez a sobrancelha. Aí, você fez aqui, ó. Caseou. Aqui embutido. Aqui atrás ficou ponto palito. Você caseou o ponto com o caseado embutido. Vem aqui com o caseado normal. Caseado embutido. Vem aqui e arremata. Fez a cabeça. Tá isso aqui. Aí, você vai pegar aqui, ó. Colocar a bochecha. No local que você tem que colocar. Porque você acertou aqui, ó. Nessa hora que você for colocar a bochecha. Você já vai pegar a argola. Ó. Essa argola. E você vai pegar um pedaço de... Aqui eu coloquei feltro. Aqui eu coloquei fita. Fita de cetim. Se você não tiver a fita de cetim. Você pode colocar o feltro também. Que dá certinho. Coloquei um pedaço de feltro. Venho aqui embaixo, ó. Aqui embaixo. Ergo aqui, ó. E vou colar isso daqui aqui embaixo. Ó. Isso aqui vai ficar colado. Você vê mais ou menos o meio. Onde é a boca dela. Aí, você ergue aqui. Você vai passar cola pra colar. Aqui, ó. Você vai colar isso aqui na cabeça. Aí, você vai erguer a bochecha. E vai passar cola. Ó. Cola quente. Na bochecha dela, ó. Colar. Vamos colar a bochecha dela. Viramos o outro lado. E vamos fazer a mesma coisa, ó. Aqui. Passamos cola. Aqui, ó. Daí, a gente verifica, né? Se o local que você pôs cola. Aqui, precisa puxar um pouquinho. Vou puxar aqui. Acertar aqui. Ó. Aí, você vem e aperta. E aperta pra cola aderir ao feltro, né? Aqui. Você colou. Colou a argola lá de baixo. Tá, ó. A argola lá de baixo tá colada. Já embaixo da bochecha. Tá aqui. Vamos colar o olho. O olho, você já colou. O preto. Vamos passar cola de silicone. No olho. Passa cola de silicone no olho. Vem com ele. Em cima da onde você deixou o risco. E coloca o olho. Porque senão, o cílio vai ficar fora de lugar, ó. Aqui. Ficou certinho. Aqui, você pega o outro olho. Vamos passar cola do mesmo jeito. Aqui, a gente faz com cola de silicone. Que fica mais bonito, né? Porque a cola quente é muito grosseira. Passamos a cola de silicone. Vamos vir com o outro olho. E colocar ele em cima. Do risco que você fez. Que você já deixou certo, né? Aqui. Ó. O olho, ó. Cortadinho aqui. Já coloquei aqui. Aqui tem os cílios dela. A sobrancelha. A bochecha já tá colada. A argola já tá colada. Agora, vamos aqui atrás, ó. Aqui atrás. Pegamos aquela argola pequena. Que eu mostrei. Coloquei também um pedaço de feltro nela. Dobrado, ó. Dobrado. Colei. Vamos achar o meio. Vamos colar bem aqui, ó. Pra argola não ficar pra cima. A argola tem que ficar nessa parte aqui dela. Achamos o meio. Viramos. Passamos cola quente. Vamos colar aqui. Viramos aqui e colamos desse lado. Passamos cola quente. E vamos abaixar. Abaixamos. Apertamos pra fixar bem. A argola ficou assim, ó. Tá vendo? Agora, se você quiser mancha, colocar essas manchas, ó. Essas manchas, você pode colocar. Agora, eu cortei aqui umas manchinhas e vou colocar nela. Passamos a cola de silicone na mancha, espalhamos. Vamos colocar uma mancha aqui. Vamos colocar uma na carinha dela. Vamos espalhar a cola. Vamos colar outra aqui, pegando um pouco da orelha. Aqui, ó. Vamos colocar duas manchas, né? Uma pegando a orelha de um lado, outra pegando do outro. Aí, aqui vem o laço. Passa um laço. Vamos colocar bem aqui em cima pra enfeitar. Aqui fica a critério de cada uma de vocês. Se você quiser colocar laço, você coloca. Pode fazer de cetim, pode fazer de feltro. Um laço de feltro. Pra colocar. Quando você colocar o laço de cetim, você não pode esquecer que você tem que passar o isqueiro aqui na ponta. Pra selar a fita. Porque senão, depois ela começa a desmanchar. Aqui, ó. Aí, vamos colocar um laço aqui embaixo também. Pra enfeitar a vaca. Aí, fica a critério de você também. Se quiser fazer com fita ou com feltro. Colocamos aqui embaixo. Ó, ela vai ficar enfeitada assim. Essa pontinha branca que tem aqui, ó. Eu fiz com a tinta de tecido. Pega a tinta de tecido. Pegamos uma agulhinha. Venho ela na tinta de tecido, ó. Só a pontinha dela na tinta de tecido. Venho no meio do olho. Ó. Coloco. Venho de novo. E coloco no outro olho. Aqui, ó. Coloquei um. E coloquei no outro, ó. Pra dar uma luz no olhinho dela. Aí, esse é o jeito de fazer a luz do olho da vaca. Ai, terminou. Ó, você sempre quando você tiver retalhinhos de feltro assim. Não joga fora, não. Ó, retalhinhos deu pra fazer o olhinho. Dá pra fazer, olha. Tá vendo? Você guarda na tua casa. Que você sempre usa pra fazer florzinha também. Aí, ó. Essa foi a vaca, ó. A aula de hoje. Ela é muito fácil de fazer. E fica muito bonito. A vaca pra você colocar um pano de prato. Nela, pra você dar de presente, ó. A vaca ficou muito bonita. Aí, tem essa vaca e essa que eu mostrei pra você. Duas cores de vaca que dá pra você escolher. Dá pra fazer ela preta, dá pra fazer ela marrom. Aí, fica do gosto de cada um. A cor do botão você pode mudar também, ó. Aí, foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês gostem dessa aula. E até a próxima. Tchau.